Eu focado na partida dessa vez não vou morrer Na guarita camperano sempre fechou longe eu vou descer Disca e MP gelou pra me proteger Me brotou um carro monstro nossa que que eu vou fazer Deixa vir quando chega perto ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos porque pra ti não é seu lugar Deixa vir quando chega perto ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos porque pra ti não é seu lugar Eu rola o gemadão com a skin do cubo, te deito no muro Eu rola o gemadão com a skin do cubo, te deito no muro Eu na clock no meio do pipoco, o Rick desceu de quina 4x mirando o globo, com silenciador atira Tá bobada, vem tranquila, se explode na minha mina Tá bobada, vem tranquila, se explode na minha mina Tá bobada, vem tranquila Eu focado na partida dessa vez não vou morrer Na guarita camperano sempre fechou longe eu vou descer Disca e MP gelou pra me proteger Me brotou um carro monstro, nossa que que eu vou fazer Deixa vir quando chega perto ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos porque pra ti não é seu lugar Deixa vir quando chega perto ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos porque pra ti não é seu lugar Eu rola o gemadão com a skin do cubo, te deito no muro Eu rola o gemadão com a skin do cubo, te deito no muro Eu na clock no meio do pipoco, o Rick desceu de quina 4x mirando o globo, com silenciador atira Tá bobada, vem tranquila, se explode na minha mina Tá bobada, vem tranquila, se explode na minha mina Tá bobada, vem tranquila